Tô pintando a folha aqui da uva, da uva não, da parreira, né, no caso. Então, tô mostrando pra vocês aqui, vou pintar uma folha que tá dobrada. Ó, tô começando aqui pela parte que ela tá ali embaixo das uvas. Embaixo desse cacho, escurecendo aqui, fazendo aquele contorno, aquele fundo, puxando pra cima, tá? E agora eu venho aqui dentro, dou um espaço e venho aqui e puxo também pra cima. Quando eu iluminar, acho que vai dar pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo aqui. Bom, agora eu vou lavar o meu pincel, vou secar e vou pegar o tom de luz pra voltar. Tá, eu vou pegar o amarelo pele com o marfim, não vou usar o branco. Não me perguntem por quê. Aqui eu usei o verde oliva e o sépia. Eu quero fazê-las assim, um tom diferente, um tom como se fosse... Um tom seco, folha seca, ó. Aí eu venho naquele espaço que eu deixei e eu vou puxando na direção da sombra. Olha, a tinta tá empelotando já, mas nada que uma diluidinha com água não resolva. Vocês estão vendo? Bom, nós estamos no inverno, aqui no Rio de Janeiro, mas tá quente, tá calor. É 30 graus, 30 e poucos graus. Então, o meu ventilador aqui, o teto, tá ligado. Então, a tinta seca muito rápido. Então, na hora que eu quero que uma cor misture na outra, fica meio complicado. Esse verde que eu coloquei, ele já secou, vocês estão vendo? Ele não tá misturando com a minha cor de luz. É bom isso acontecer, pra vocês verem. Eu vou tentar mesclar, mostrar pra vocês como é que eu faço nesses casos, olha. Eu tô vendo nitidamente a pincelada aqui de baixo. Eu não gosto quando acontece isso. Então, eu vou limpar o meu pincel, pegar a tinta sem água, vou pegar um pouco de verde oliva, um pouquinho de marrom. E lá vou eu agora brincar com essas nuances. Vou voltar imediatamente com o meu tom de luz, para não marcar de novo. Olha. E aí sim, ela tá ficando do jeitinho que eu quero, bem matizada. Bem marcadinha, sem estar aparecendo aquela pincelada de baixo. Olha lá. Marrom e verde oliva. E volto com o amarelo tele e o marfim. Não sei se vocês notaram que eu estou trabalhando com dois pincéis. Porque aí não dá tempo de eu lavar o pincel do marrom e pegar a tinta, marfim e vim. Aí nesse enredo a tinta já secou, aqui faz calor, né? Eu fico imaginando o pessoal do sul, que delícia que é para pintar. A tinta não seca. Ó, vou eu com o meu tom escuro, vou subir, ó, vou mesclar. Vou eu lá com o meu tom claro. E vou voltar. Tá vendo? E aí, eu vou fazer isso até eu ficar satisfeita que eu não estou vendo a marca da cor de baixo. Eu quero que elas se matizem, se fundem uma com a outra, se misturem, formando uma terceira tonalidade. Aqui eu dou uma entradinha, ó, olha. Lá vou eu. O meu pele, meu marfim. E... Viu, moças? Aqui está minha folha, uma tonalidade completamente diferente, que é uma folha seca.